Então vamos começando agora um exercício de investigação sobre o tópico 5, o tirano interior do capítulo 8 do livro Não temas o mal. Esse exercício vai ser muito importante para dar continuidade ao finalzinho da aula sobre o tópico 5, onde o guia nos deixa uma informação, uma proposta de exercício. E então eu estou usando essa proposta para que nós possamos usá-la para uma investigação mais aprofundada de tudo o que foi ensinado. Para começar, eu gostaria que antes que vocês mergulhassem nesse exercício, que pudessem se interiorizar um pouco, por alguns instantes, até que vocês possam perceber o corpo mais tranquilo, a mente mais calma, uma impressão ou uma sensação de mais contato com o corpo e com a realidade imediata. Quando vocês acharem que já é o momento certo, procurem por um aspecto seu, qualquer aspecto, onde vocês já percebem existir uma certa sensação de insegurança, uma sensação de falta de confiança em si próprio. E eu gostaria que vocês olhassem essas sensações de insegurança em si mesmos, relativamente a alcançar algum objetivo, que seja material, que seja pessoal ou espiritual, que para você signifique obter ou então sentir prazer e felicidade. Então, a ideia é encontrar insegurança e falta de confiança quando eu quero alcançar alguma coisa, um objetivo qualquer. Pode ser um objetivo material, um objetivo pessoal, um objetivo espiritual, mas esse objetivo signifique para mim prazer e felicidade. Procurem por esse aspecto, mas lembrem-se que você poderá fazer esse exercício tantas vezes quanto quiser. Portanto, não precisa querer resolver algo muito importante nesse momento. A ideia é ter contato com o método para que vocês mais tarde possam resolver assuntos mais complexos e mais profundos. E quando se sentir pronto, continue. E agora, pegue uma folha de papel, uma caneta, um lápis e tentem responder esse exercício por escrito. Para começar, coloquem atenção plena na sensação de insegurança e na sensação de falta de confiança em si mesmos. E percebam como que você se relaciona com a sua capacidade atual de realizar o prazer e a felicidade que poderia ser alcançada nessa área material, pessoal ou espiritual que você escolheu trabalhar. Então, o objetivo aqui é trazer atenção para a insegurança e para a falta de confiança na sua capacidade de realizar prazer e felicidade nesta área que você escolheu, nesse aspecto que você escolheu trabalhar. Procure agora dar voz a essa sua insegurança, aquilo que você percebeu, o que te traz insegurança, o que ela fala com você, como ela se expressa, como que essa insegurança acontece para você especificamente. Procure agora fazer a mesma coisa com a sua falta de confiança, com a falta de confiança que você percebe em si próprio quanto a realizar esse prazer e essa felicidade que você tanto deseja nessa área material, pessoal ou espiritual que você escolheu trabalhar. Qual é a voz? Como é que ela fala com você? O que ela expressa para você? Continuando ainda, como que você acha que você lidaria com a possibilidade de haver uma frustração desses seus desejos? Ou seja, você deseja algo, você quer realizar algo para obter prazer, realização, vitória, sucesso e você quer obter isso na área que você escolheu trabalhar. Mas como que você lida com a possibilidade de ter esses seus desejos frustrados? Procure descrever como que você lida com essa possibilidade. Continuando, procure agora entrar em contato, perguntando-se como que você já consegue se perceber tentando compensar essa sua insegurança ou essa sua falta de confiança em si próprio para que as outras pessoas não percebam que essa insegurança ou essa falta de confiança ainda existem na sua personalidade. Ou então, para que as pessoas não saibam que você ainda carrega essa imperfeição, essa inadequação nesses aspectos que você vem trabalhando. Você percebe o surgimento de algum exagero? Ou seja, para compensar isso, para compensar essa insegurança ou essa falta de confiança, você percebe algum exagero, alguma maneira forçada que você venha tentando fazer uso nessa situação para garantir que você consiga obter o prazer, a realização, o sucesso ou a vitória, a qualquer custo, de qualquer maneira. É uma compensação que você quer obter de qualquer jeito. Mesmo que essa maneira não seja clara, não seja declarada para as outras pessoas. que seja algo só seu, veja se existe um exagero, veja se existe uma maneira forçada nesse processo de obtenção de prazer, de realização, de sucesso ou de vitória. Continuando, como que você demonstra ao mundo ou às pessoas essas suas falhas, esses seus insucessos, essas suas perdas, essas suas faltas de realização nesse assunto que você escolheu trabalhar? Como que você age desta forma? Procure ver mais ou menos como é a sua atitude perante isso. Procure descrever. Nesse aspecto, você se percebe dando explicações que demonstrem o esforço que você teve para ter sucesso? Explicações que digam que você é uma pessoa que está a favor da ética, a favor do que é certo, a favor daquilo que é suposto fazer? Ou será que você, ao invés disso, você oferece desculpas para racionalizar, para dar uma explicação para as suas falhas? Veja se você percebe dando explicações ou se você se percebe oferecendo desculpas racionais para explicar as suas falhas. Então, procure também perceber se, por outro lado, você faz uso de conceitos ou verdades imutáveis. Aqueles conceitos que são conceitos morais. Então, nessa situação, você está querendo moralizar a maneira pela qual você agiu. Ou então, a maneira pela qual as outras pessoas vêm agindo e que vêm impedindo você de realizar o que você precisa. Então, procure encarar essa situação toda através da tirania, das situações onde você tiraniza o mundo como sendo o grande impedidor do seu sucesso. Eu gostaria agora que você se colocasse na situação onde esse seu desejo de prazer, sucesso, felicidade, vitória, se ele fosse definitivamente frustrado. Imagina que esse desejo, por algum motivo, se tornou absolutamente impossível. O que aconteceria com você se você chegasse nesse impedimento, neste caso específico, neste assunto que você escolheu trabalhar? Nesse aspecto, como você se cobraria? O quanto que você se cobraria como sendo o causador único disso? Como que você lida com essa possibilidade? Agora, veja o que você acha que essa sua cobrança interna estaria obtendo, tentando obter de você. O que essa cobrança interna fala com você? O que ela deseja obter, de fato? Agora, procure escrever, dar vozes a essa cobrança interna. O que ela conversa com você? Como que você acha que essa cobrança interna fala com você? Quais são os ditames que ela oferece para a sua vida e que você não tem como não ouvir? São vozes internas, cobranças internas. O que ela fala com você? Então, agora, nós chegamos num momento onde você precisa pegar tudo o que você escreveu nessas histórias todas e eu gostaria que você desse uma releitura de tudo isso que você escreveu. Você pode voltar ao exercício, se você quiser, fazer algumas revisões, mas procure olhar agora tudo por inteiro. Procure ver se existe algo mais a ser colocado, a ser escrito, algo que você agora percebeu que você não havia percebido antes e que você ainda pode acrescentar. Procure também ver se existe algo a ser melhorado no que você escreveu, algo a ser corrigido, algo que não está muito próprio e, portanto, está na hora de você corrigir. Mas fique atento para ver quem, qual parte de você está corrigindo isso ou melhorando isso. Veja se essa parte que corrige e melhora não está a serviço da sua imagem idealizada. Procure ver se você não está destruindo o trabalho que você fez por escrito. E procure também estabelecer conexões, fazer contato com os vários aspectos que você percebeu nessas situações que você investigou. Procure perceber como que essas coisas que você percebeu se conectam, elas conversam entre si. Procure perceber isso, procure escrever um pouco sobre essas conexões, essas possíveis conexões. E quando você se sentir pronto, continue o exercício. Então, estamos na hora agora de voltarmos àquelas palavras de cautela que o guia do Perthrock nos deixa na palestra 83 e que nós vimos no tópico 5, no estudo do tópico 5 do capítulo 8 e que ele fala assim, É muito importante perceberem esse círculo vicioso. O círculo vicioso que nos leva à busca da parte nossa que quer sempre estar em contato com o sucesso. Mas isso não poderá ser feito a menos que se torne completamente consciente dos modos tortuosos, sutis e quase sempre inconscientes dessa autoimagem idealizada. Então, nós temos que tomar cuidado para entender o círculo vicioso, sabendo de que isso não vai poder ser atingido enquanto nós não tomarmos contato consciente dessa parte nossa que quer ficar inconsciente da nossa autoimagem idealizada. E o guia ainda continua entender especificamente fazer entender isso de uma forma específica como que essa autoimagem idealizada traz especificamente existência a esses assuntos no seu caso em particular na sua forma particular de agir sobre eles e que nós vimos no decorrer desse exercício de investigação. Procurem tomar contato com todas aquelas conexões, com todas aquelas percepções, com todas aquelas vozes que vocês ouviram de vocês próprios no estudo desse exercício de investigação. E agora, comecem a perceber em que áreas da sua vida a sua autoimagem idealizada se manifesta mais intensamente. Ou seja, no assunto que vocês escolheram para investigar, a sua autoimagem provavelmente apareceu. E procurem ver o quanto que intensamente ela trabalhou contra vocês, a favor da sua insegurança, a favor da sua falta de confiança em vocês mesmos, a favor da sua autocobrança, da sua tirania para com vocês mesmos. Procurem perceber como que isso acontece. E percebam que o exercício que vocês fizeram oferecem pistas importantes sobre a maneira pela qual a sua autoimagem idealizada vem se manifestando intensamente na área da vida que você escolheu trabalhar. Procurem perceber isso. Procurem entender como que essa autoimagem vem se manifestando tão intensamente. Agora, vamos atentar para a segunda parte das questões. Quais são as causas e os efeitos que estão conectados com essa manifestação? Nós vimos a manifestação. Agora, nós queremos entender quais são as causas e os efeitos que se conectam com a manifestação dessa autoimagem idealizada. E nós precisamos, então, para esse assunto, perceber o que nós já fizemos no exercício. As situações que você criou para tentar apagar os incêndios que poderiam deixar claro para todo mundo as suas falhas pessoais. Essas são as situações que vocês precisam entender, saber como que elas funcionam. Elas tentam apagar incêndio, elas tentam fazer com que ninguém perceba. E no decorrer desse processo, essas situações são as causas, as causas que impulsionam a manifestação compulsiva dessa sua imagem idealizada. Então, esse é o motivo das causas que impulsionam essa manifestação. E nós precisamos conhecê-las. Por outro lado, nós também precisamos olhar para as dificuldades que nós temos em obter o que nós precisamos, obter o nosso prazer e felicidade, e como que nós olhamos os martírios também. Não só as dificuldades, mas as formas pelas quais nós nos martirizamos para realizar os nossos objetivos. E esses são os efeitos que essas causas nos colocaram em movimento. E esses efeitos estão conectados com a tirania que é trazida pela manifestação dessa autoimagem idealizada. Então, é importante que essas duas perguntas deixadas pelo guia do Petro sejam olhadas através dos resultados desse exercício que nós fizemos, dessa investigação que nós fizemos. Porque aí mora o ouro desse processo. Aí mora a beleza e a utilidade dessas duas perguntas que foram deixadas pelo guia do Petro. Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. É claro que nós vamos continuar investigando isso e fazendo estudo desse capítulo 8 em todos os tópicos que virão. Mas é muito importante que vocês façam esse exercício para que cada vez mais vocês comecem a perceber a conexão que existe entre a nossa realidade interna e as palavras que o guia do Petro deixa no livro Não temas o mal e que nós estamos indo passo a passo investigando e percebendo e aprendendo como que elas falam com a nossa realidade.